Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje um vídeo bem bacana. Como que você faz para colocar link nos seus stories aí que você tem interesse, você que tem menos de 10 mil seguidores, tá? A gente sabe que somente para pessoas que têm mais de 10 mil seguidores conseguem colocar ali o link, né, no arraste para cima nos stories para poder visualizar. Então hoje eu quero mostrar aí um macetezinho bem legal aí que você pode estar fazendo e criando para que as pessoas vejam, tenham acesso ao seu link, do seu vídeo, para estar visualizando nos stories do Instagram, tá? Então é possível sim que você que tem menos de 10 mil seguidores consiga ter um link aí para assistir seus vídeos direto nos stories ou acessar algum link, para acessar algum link, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês então como é que faz. Vou pegar o meu celular aqui primeiro. Primeiramente, como que você vai fazer para divulgar esse vídeo que você tem interesse? Você tem duas formas, tá? Primeiramente a gente tem que fazer o quê? É um videozinho dizendo para que as pessoas cliquem no link acima, né? Mas aonde você vai adicionar esse link? Então assim, nós vamos fazer um videozinho aqui no IGTV, tá? Quem não tem conta no IGTV, é só ir lá no canto em cima superior direito. Lá vai ter tipo um simbolozinho de uma TVzinha, é só clicar lá, tá? E clicar no maiszinho para você adicionar algum vídeo. Ou tem lá como criar conta, bem simplesinho, tá? É bem tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, claro, eu vou ter que gravar um vídeo dizendo sobre o que é o assunto. E aí depois eu vou estar adicionando ele aqui no canal do IGTV. Então vamos lá, como que você vai fazer? Eu vou dar um exemplo aqui, vou mostrar. Então, pessoal, com a câmera ligada, você vai ter que pegar e vir aqui, ó. Vai gravar um videozinho normal, né? Vamos fazer um testezinho aqui, por exemplo. Vou virar a câmera aqui para mim, claro. Vou gravar assim. Olá, pessoal, tudo bem? Você que quer saber sobre assuntos de marketing digital, gerenciamento de mídias sociais e outros assuntos, entrevistas, diversão e muito mais, se inscreva no nosso canal, tá? Clique no link aqui em cima, aqui em cima no lado direito, ou você pode clicar no vídeo. Clique no vídeo, vai abrir um link aqui em cima. Então aqui nesse link, aqui em cima, você pode pegar e adicionar. Esse não deu certo. Vamos fazer um outro. Olá, pessoal, tudo bem? Você que quer acompanhar todos os vídeos do meu canal, quer saber sobre um pouco de marketing digital, gerenciamento de mídias sociais e outros assuntos demais, diversão e tudo mais, clique no link aqui em cima no lado direito, tá? Ou clique no vídeo aqui e logo em cima no vídeo, no link acima, aqui em cima, que vai gerar para você. Até mais! Então, pessoal, você pode ver que eu gerei, cliquei, cliquei não, desculpa, gerei aqui um vídeo, um videozinho, onde o que eu vou ter que fazer agora com esse videozinho? Eu vou ter que pegar ele e, claro, ir ali na minha conta, eu vou ter que adicionar esse vídeo, então, eu vou ter que adicionar ele aqui no Instagram, no canal do IGVT. Tá aqui, ó. Você confere, claro, se o vídeo ficou legal, ficou bom, né? Você vai avançar. Você vai avançar, vai vir para essa aba aqui. Vai avançar novamente. Depois, pessoal, vai aparecer aqui, ó. Aqui, você vai colocar o quê? Você vai ter que colocar uma... É... Um título, né? Você vai colocar um título aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui, você inscreva... E aí, logo abaixo, você tem ali aonde colocar o link. Então, você vai ter que colocar um link aqui embaixo. Esse link, eu já deixei ele salvo aqui numa conversa aqui minha do Instagram, do NoWats. Eu vou copiar o link. Vou voltar lá. E eu vou colar ele ali. Colei o link aqui. Vamos... Tentar aqui... Adicionar um emojizinho mostrando aonde a pessoa tem que clicar aqui. E aí, fica muito mais interessante e direto, né? Vamos achar aqui o emojizinho. Tá aqui. Bacana. O que vamos fazer agora? Vamos publicar. Então, aqui nós vamos pegar e publicar. Pois está prontinho assim, pessoal. Você vem em publicar. Você vem e clica em publicar. Vai aparecer ali embaixo, carregando. Ele está carregando, então, o videozinho. Tá, então... Está carregando. Vamos aguardar o carregamento aqui do vídeo. Depois que ele carregou o vídeo. Então, a gente vai lá para o próximo passo, para daí divulgar esse nosso post, então, já com um link aqui do IGVTV, para que as pessoas vejam o seu vídeo e sejam direcionadas, claro, para este link. O link do qual você quer colocar, quer direcionar essa pessoa. Beleza? Então, beleza, pessoal? Já foi adicionado ali o link. Então, você vai vir no Instagram. Agora nós vamos divulgar. Então, nós vamos divulgar agora aqui. Então, você vai clicar aqui no Stories. Vamos vir aqui e você tem uma opção bem bacana aqui, que é o seguinte. Você pode... Se você não quer aparecer, se você não quer criar um vídeo, na verdade, você já criou aquele outro vídeo. Mas se você não quiser criar um videozinho de apresentação nos Stories, você pode colocar uma imagem. E também você pode gravar um videozinho mostrando, dizendo para a pessoa arrastar para cima e tudo mais. E aí fica na sua escolha, como você quer fazer. Eu vou colocar ela aqui, então. Eu vou colocando uma imagem assim. E aí, aqui, eu vou colocar alguma brincadeira aqui. Eu vou colocar aqui uma animação. Aqui um... Um gifre aqui. De arraste para cima. Eu vou achar aqui. Arraste. Eu vou colocar qualquer um aqui. Olha só, tem aqui um monte. Um monte de modelos aqui. Que você encontra no Instagram mesmo. Eu vou colocar qualquer um aqui. Vou colocar este aqui mesmo. Aí, vai ficar assim. Vai ter a opção do arraste para cima, né? Dizendo aqui, mostrando para que a pessoa deve arrastar para cima. Você pode também escrever, né? Aqui. Vou colocar aqui uma cor. Beleza. Acima, tá? E aí, pessoal. Aí é que tá. Quando tá aqui, nessa partezinha aqui. Você chegou aqui e montou a tua artezinha para divulgar. Então, você tá vendo aquele cadeadozinho. Tem um cadeadozinho aqui em cima. O lado esquerdo ali, ó. O lado esquerdo aqui. O lado direito, no caso. Lá tem um cadeado. Um cadeado do lado do símbolo de download, de baixar. Tem um cadeadozinho. Verifique se a tua conta tem esse cadeado. Se tiver esse cadeado, você vai clicar nele. E aí, vai vir aqui, ó. Vai abrir essa parte aqui, ó. Tem aqui, ó. O marcar parceiro do negócio e conteúdo. Que é o conteúdo de marca. E vídeo do IGVTV. Aí ali. Você vai clicar em vídeo. IGVTV. Vai aparecer o vídeo teu ali que tu gerou, né? No caso. Vai selecionar ele. Selecionou ele. Já criou uma ação. Olha só. Ele já criou uma ação. Tá selecionado o cadeadinho lá. E aí, você vai vir aqui e enviar para. Então, no caso aqui hoje. Vai compartilhar com todos. Tá carregando. Né? Carregando aqui. Vamos ver aqui como ficou. Já vou mostrar aqui para vocês como ficou. Parece demoradinho um pouco, pessoal. Ele tem aqui. Olha só. Ficou assim, então, pessoal. Né? Tô mostrando aqui ali também. Aqui na tela. Ali em cima já tem o link. Para que a pessoa clique naquele link. Clicou no link. Olha só. Clicou no link. Pode ver aqui, pessoal. Clicou. Eu cliquei no link. Ele já vai direcionar, então, essa pessoa. Para onde eu estou mandando. Aqui no caso, nesse meu modelo exemplo para o meu canal. Né? Então, olha só. Já abriu o meu canal. Né? Tá vendo aqui também. Então, bem legal, pessoal. Bem massa. Então, um videozinho bem legal. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, ficou com alguma dúvida. Por favor, deixe aqui seu comentário na descrição desse vídeo. Né? Deixe aí o seu comentário aí. Terei maior satisfação em ajudar aí a todos vocês a conseguir fazer esse passo. Que é bem interessante, então, para quem não tem aí seus 10 mil seguidores. Para estar divulgando aí seus vídeos. Estar divulgando suas mercadorias, serviços, tudo mais. Serve para todo mundo. Espero que traga algum retorno nessa forma aí. Isso é muito bom para quem tem menos de 10 mil seguidores. Claro que quem tem mais, a opção do arraste para cima é bem mais prática. Então, claro, quem tem já sabe como funciona bem certinho. Beleza, pessoal? O video de hoje era isso. Então, se você gostou do video, deixe seu like. Muito importante para que ajude o canal aí. Se inscreva também no nosso canal e ative as notificações. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.